Olá, pessoal! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Descomplicando X. Na aula de hoje, eu vou aprender a resolver a equação irracional. Primeiro, a equação irracional é toda equação que tem uma ou mais variáveis dentro do radicando. Você sabe que o radicando é esse símbolo aqui da raiz quadrada. E o primeiro passo para iniciarmos, devemos verificar se o radicando possui o índice 2, 3, 4, 5 ou qualquer outro. Nesse caso aqui, nós observamos que, como não aparece aqui no índice, sabemos que corresponde ao número 2. Portanto, deveremos elevar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro ao quadrado, pois esta equação irracional aqui é de índice 2. Então, iniciando, vamos elevar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro ao quadrado. Aqui nós temos o primeiro membro, vou elevar ao quadrado, porque o índice aqui é 2. E, na sequência, também vou elevar o segundo membro ao quadrado. Feito isso, deveremos eliminar, nesse caso aqui, se o índice é 2 e aqui também está o quadrado, e iremos eliminar tanto o índice quanto o expoente e repetir a equação 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual. Temos aqui dois termos elevados ao quadrado. Precisaremos utilizar a fórmula de produtos notáveis, que já conhecemos. Sabemos que o valor de a é o primeiro termo e o valor de b é o segundo termo. Teremos, portanto, se a ao quadrado, x ao quadrado, mais 2 vezes o valor de a, que é x, vezes o valor de b, que é 1, mais o valor de b ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Iremos repetir aqui 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual. x ao quadrado dá ele mesmo, mais 2 vezes x vezes 1, teremos aqui 2x, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1. Precisamos transformar essa equação em racional em uma equação do segundo grau, e, posteriormente, resolvermos por meio da fórmula de Bhaskara. Bom, sabemos que na equação do segundo grau, o valor que está ao quadrado pertence a A. Portanto, vamos organizar e reduzir essa equação. 2x ao quadrado eu vou subtrair por x ao quadrado, porque subtrair, se o x aqui está positivo, ele vai para o primeiro membro, obviamente, ficará negativo. Então, 2x ao quadrado menos x ao quadrado, teremos, portanto, aqui 1x ao quadrado. Temos aqui agora 3x menos 2x, pois se o 2 está no segundo membro e vai para o primeiro membro, ele fica negativo. Então, 3x menos 2x, teremos aqui, então, mais x. Menos 1, menos 1, porque 1 está positivo e ele fica negativo, teremos aqui, portanto, menos 2. Tudo isso igual a zero. Agora, precisaremos utilizar a fórmula de Bhaskara para resolvermos o cálculo. delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Lembrando que para resolver uma equação irracional é necessário que você tenha aprendido primeiro a fórmula de Bhaskara. Delta é igual ao valor de b. O valor de b aqui é x, x equivale a 1. Então, teremos aqui, portanto, 1 ao quadrado menos 4 da fórmula vezes o valor de A, que corresponde a 1, vezes o valor de C, que corresponde a menos 2. Fazendo este processo, teremos 1 ao quadrado é igual a 1, menos com menos, mais, e fazemos essa multiplicação. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. Delta, portanto, é igual a 9. Sabemos que na fórmula de Bhaskara existe a segunda equação, que é x é igual a menos b, mais ou menos, a raiz de delta, tudo isso sobre 2 vezes o valor de A. Portanto, x é igual. O valor de b corresponde a 1, como já vimos anteriormente, e se eu tenho um sinal negativo aqui, eu preciso deixá-lo. Menos 1, mais ou menos da fórmula raiz de delta. A raiz de delta, neste caso, é o número 9. Tudo isso sobre 2 vezes o valor de A, que corresponde a 1. Na sequência, aqui, teremos x é igual a menos 1, mais ou menos a raiz quadrada do número 9, que é igual a 3. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que corresponde a 2. Teremos aqui, portanto, menos 1, mais 3, já que no x, uma linha, nós somamos. Teremos aqui, portanto, o resultado número 2. 2 dividido por 2, que é igual a 1. No x, duas linhas, teremos menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3, sinais iguais, somamos e conservamos o sinal. É igual a menos 4, dividido por 2, que é igual a menos 2. Portanto, o conjunto solução desta equação é menos 2 e 1, pois colocamos aqui na ordem crescente. Precisaremos, agora, fazer a verificação da equação. Fazer a verificação é você pegar os valores da solução do x, uma linha e do x, duas linhas e fazer as substituições. Primeiro, você terá que repetir a equação irracional. E, onde tiver x, você, inicialmente, irá substituir por menos 2 e, posteriormente, por 1, para verificar se a equação é verdadeira ou falsa. Bom, vamos lá. Temos aqui 2x² mais 3x menos 1 igual a x mais 1. Vou repetir aqui dentro da raiz. O 2 vezes x². O valor de x aqui, nesse caso, inicialmente, é menos 2. Então, 2 vezes menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes x. O valor de x é menos 2. Portanto, eu terei aqui 3 vezes menos 2. Menos 1, certo? Igual a x mais 1. O valor de x corresponde a menos 2. Portanto, ficar aqui menos 2. Lembrando que não é necessário esse parêntese. Menos 2 mais 1. Certo? Vou colocar aqui entre parênteses, mas não era necessário. Terei aqui, portanto, 2 vezes menos 2² dá 4, mais 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 1. Terei aqui, portanto, menos 7. Igual a menos 2 mais 1. Terei aqui, portanto, sinais diferentes. Somamos e conservamos o sinal do termo maior. Menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Iremos resolver aqui agora, dentro do radicando. 2 vezes 4 dá 8. Mais 8 mais com menos dá menos 7, igual a menos 1. Teremos aqui, portanto, 8 menos 7, 1 igual a menos 1. A raiz quadrada de 1 é o próprio 1 e 1 é diferente de menos 1. Portanto, esse resultado aqui é falso. Iremos agora fazer a verificação com o número 1. e encontraremos a verificação verdadeira. Iremos agora fazer a verificação com o número 1. Lembrando que devemos repetir a equação, substituindo o x pelo número 1 que nós temos aqui. Então, aqui eu tenho 2 vezes x². Terei, portanto, 2 vezes 1², que corresponde ao valor de x, mais 3 vezes x, que corresponde a 1, menos 1, igual, tenho aqui x mais 1. Onde tenho x, vou colocar o número 1. 1 mais 1. Irei resolver os valores que estão aqui dentro do radicando. 2 vezes 1² dá 1. Então, portanto, vai ficar 2 vezes 1, mais 3 vezes 1, dá 3, menos 1, igual, 1 mais 1, igual a 2. Aqui teremos 2 vezes 1, dá 2, mais 3 menos 1, 2, igual a 2. Teremos aqui, portanto, 2 mais 2 é igual a 4. que é igual a 2. A raiz quadrada do número 4 é 2, que é igual a 2. Portanto, aqui teremos a raiz verdadeira dessa equação, que, nesse caso, é o número 1, que vai tornar essa equação irracional verdadeira. Espero que tenham aprendido e sucesso. Um abraço.